Olá pessoal, eu sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje mais um vídeo de notícias, o Calista News, dessa vez rapidinho, porque não tem muita notícia, mas se eu deixar acumular muita, a notícia acaba ficando velha, né? A primeira delas é que alguns já tinham me perguntado algumas vezes, mas sem aviso, ontem, no caso sábado dia 23, o Disney Channel exibiu finalmente os três últimos episódios da segunda temporada de Dark Tales, que ainda permanece emédita no Brasil, que é o episódio de McTales, o original de Long Tales, o pato mais rico do mundo e o invasão lunático, que no Disney Channel ficou como invasão lunática. É bom que agora as duas temporadas já estão exibidas, abre caminho tanto para essa segunda temporada entrar na Netflix em algum momento, hoje em dia o pessoal assiste mais pela Netflix, e também para a terceira temporada estrear no Disney Channel, mas devido a demora que eles estão fazendo, eu não apostaria para a terceira temporada tão cedo, até porque ela vai ficar parada lá nos Estados Unidos até não sei quando, né? Qualquer alteração em programação, etc, eu comento aqui, se for anunciado alguma coisa. A outra notícia é que a Panini, através do editor Marcelo Alencar, revelou que mais um dos próximos volumes da coleção Tesouros Disney, que é aquela que começou a saga de Sir Pato e Sir Patins, ela vai trazer a saga do McDonald's. Não, não é a lanchonete e nem aquele velho que tinha uma fazenda. McDonald's é um personagem criado pelo Marco Roth, é uma espécie de antepassado do Donald's. Ele é um soldado que defende a Caledônia, que é o lugar onde hoje é a Escócia, aquela região ali, onde hoje é a Escócia, por isso McDonald's, no original Mac Pappery. O personagem teve nove histórias lançadas, publicadas, todas pelo Marco Roth. Três delas são inéditas aqui no Brasil, e esse volume vai trazer todas as nove. Eu gosto das histórias dele, o Marco Roth não preciso nem falar, eu já elogiei ele várias vezes aí nos vídeos dos unboxings, dos reviews das revistas mensais. Assim é bom ter todas as histórias de um personagem, de uma série, em um volume só. Ainda não tem data certa para lançar, deve sair lá para agosto, já que o próximo volume da Tesouro Disney, que vai sair esse mês, esse mês ou em junho. Ele é de Omissão Quase Impossível, que são histórias curtas do Dan Chips. É meio no estilo daquelas histórias de 10 páginas do Barks, também estou querendo ler. Tesouro Disney, pelo que já saiu e pelo que está programado para sair, é uma coleção que eu estou gostando. Eu não posso esperar para ter essas histórias do McDonald's encadernado. Eu trago para vocês quando saiu a revista, eu trago o review aqui. É isso, essas duas noticiazinhas, rapidinhas, para não perder a relevância. Comentem aí o que vocês acharam, tanto do fim da segunda temporada do Dan Chips, quanto da história do McDonald's. E até o próximo vídeo.